Eu quero ver um dia que tá mais animado aí Quem tá afim de mexer o bumbum comigo? Quem tá afim? Eu vou fazer o seguinte, Renan, vem cá, vem cá, vem cá Dá pra... Vai, gatinha, mexe o bumbum assim Vai, gatinha, mexe o bumbum pra mim Vai, gatinha, vamos ver quem mexe mais Vai mexendo na frente que eu vou mexendo atrás Quando eu chego no forró, fico doido pra dançar Pego logo uma morena e começo a balançar O forró vai esquentando e não tem coisa melhor Vou dançando e vou pensando, hoje aqui não fico só E o forró tá bom demais, não tem hora pra acabar Depois que o forró termina, vou com ela passear Vou cair na bagaceira, seja mal que Deus quiser Só volto pra casa hoje quando amar essa mulher Vai, gatinha, mexe o bumbum assim Vai, gatinha, mexe o bumbum pra mim Vai, gatinha, vamos ver quem mexe mais Vai, gatinha, vai mexendo na frente que eu vou mexendo atrás Vai, gatinha, mexe o bumbum assim Vai, gatinha, mexe o bumbum pra mim Vai, gatinha, vamos ver quem mexe mais Vai, gatinha, vai mexendo na frente que eu vou mexendo atrás Quando eu chego no forró, fico doido pra dançar Pego logo uma galega e começo a balançar O forró vai esquentando e não tem coisa melhor Vou pensando e vou pensando, hoje aqui não fico só E o forró tá bom demais, não tem hora pra acabar Depois que o forró termina, vou com ela passear Vou cair na bagaceira, seja mal que Deus quiser Só volto pra casa hoje quando amar essa mulher Vai, gatinha, mexe o bumbum assim Vai, gatinha, mexe o bumbum pra mim Vai, gatinha, vamos ver quem mexe mais Vai mexendo na frente que eu vou mexendo atrás Eu quero ouvir Vai, gatinha, mexe o bumbum assim Mexe o bumbum pra mim Vamos ver quem mexe mais Vai mexendo na frente que eu vou mexendo atrás Vai, gatinha, mexe o bumbum assim Vai, gatinha, mexe o bumbum pra mim Vai, gatinha, vamos ver quem mexe mais Vai mexendo na frente que eu vou mexendo atrás